Olha amor, você viu o que passou por nós? Então, o que foi? O HBO HBO? É Mas HBO é um canal de televisão, onde você viu um canal de televisão aqui? A minha, aquele carro vermelho Santa burrice, aqui não é o HBO, é um HB20 D20 não é uma canionete? Depois é eu que sou burra? Não é D20, é HB20 Calma, por que você fica tão grave comigo? Nossa, viu? Eu sou sensível Amor Que? Da onde nós estamos indo mesmo? De Jaú Então vai tomar no teu cu Tchau